Olha lá, começando mais uma Mesa Redonda. Muito bem-vindos, pessoal. Bem-vindos mais uma vez à nossa Mesa Redonda ao vivo, como vocês já sabem. Estou aqui acompanhado de participantes para falar hoje sobre YouTube, como construir sua audiência no YouTube, na verdade. Essa Mesa Redonda foi remarcada, então você aí que está chegando agora, me desculpe por semana retrasada, que a gente teve alguns problemas técnicos, mas ao vivo é isso mesmo. Então, hoje a gente está aqui pronto para bater nesse ponto e contar um pouco para vocês da nossa história, do que a gente fez quando a gente começou a construir a nossa audiência, de onde a gente está agora, dos problemas, coisas legais que a gente enfrentou e de algumas dicas que você poderia fazer para manter a sua audiência engajada, como também começar a construí-la, se você agora está pensando em ser um YouTuber, alguma coisa, ou simplesmente divulgar a sua marca, seu serviço, por um canal monstruoso que é o YouTube hoje em dia, né? Não para de crescer, segundo maior search engine do mundo. E eu trouxe algumas pessoas aqui para bater um papo, para dar opinião para vocês. Vou começar aqui logo pela Simone, que está do meu ladinho. Simone, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite, tudo bem? O áudio está bem? Está tudo ótimo, Simone. Ah, então está bom. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Mesa Redonda, é sempre um grande prazer. E agradecer também a audiência por estar aqui conosco. Obrigado. Obrigado, Simone. Bem-vinda novamente. Do outro lado também, o Marden, que estava meio sumido até, mas hoje conseguimos trazer ele para a Mesa Redonda de YouTube. Fala aí, Marden. Olá, Caninos. Tudo bem? Pois é, tá ouviu. Uma dica até de YouTube aí para a gente. É, já cria o teu bordão, porque isso fideliza a galera. Cria identificação, ajuda. Estava meio sumido do trabalho, mas é sempre bom participar da Mesa Redonda com vocês. Muito bom. Obrigado aí por vir mais uma vez. O nosso grande amigo, o editor, Eldor, que está sempre em todos nos bastidores, mas hoje também veio participar com a gente. Fala aí, Eldor. Boa noite a todos, boa noite a galera que está na mesa com a gente. Quem está acompanhando a nossa audiência, vou falar um pouquinho mais de YouTube para vocês. Show de bola. E o Diego também, grande amigo de longa data do Digitais, também estava corrido, cheio de trabalho. Só tem gente trabalhadora aqui nesses Digitais, nunca vi, velho. Fala aí, Diego. Tudo bom? Tudo bom, gente. Tudo bom. Boa noite para você que está chegando agora, está acompanhando, está vendo o replay aqui no YouTube ou qualquer site. Seja muito bem-vindo e com certeza vai ser um conteúdo para te ajudar a entender melhor como você pode impactar pessoas, levar sua voz através do YouTube para o mundo. Muito bom. Valeu, Diego. E, Denis, tudo bem? Tudo belezinha? Diga aí. E aí? É tudo bonzinho, né? Tudo bonzinho. Putz, eu sempre... Cara, eu estou com frio hoje aqui. Se eu falar pouco, vocês não se assustem, não. É um prazer estar de novo aqui, compartilhar conhecimento. Adoro participar aqui dos rengastos digitais do marketing, porque eu aprendo muito, cara, acima de tudo. Então, para mim, é sempre uma satisfação estar aqui. E, claro que dentro do possível, compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência aqui com todo mundo também. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui outra vez. Valeu, mano. Obrigado a vocês. Você me deixou super feliz agora. Se estão aprendendo alguma coisa, a gente está cumprindo o nosso objetivo aqui. A gente só se reúne aqui por uma hora para justamente isso, para discutir e aprender junto com outros profissionais. E você que está assistindo a gente, conseguir também aprender uma coisa que você consiga aplicar aí no seu negócio, no seu serviço. É tudo de graça, tá, gente? Então, não tem nada a se preocupar. A gente não vai fazer jabá, a gente não vai vender. Não precisa ficar até o final, nem até o começo. Fique aqui porque você gosta do conteúdo mesmo. Se você quiser ajudar de alguma forma, faça que nem esse pessoal maravilhoso que está aqui junto comigo. Venha contribuir, venha dar uma opinião. Comente, participe com perguntas, que está mais do que ótimo. O objetivo aqui é a gente compartilhar informações e ideias, tá? Então, eu vou também fazer o outro call to action, que é vocês irem para o YouTube lá agora, quem está assistindo a gente, claro, já chegou pelo e-mail ou pelas redes sociais. Vocês têm o chat aberto aí à direita da sua telinha para fazer qualquer tipo de pergunta. Os nossos moderadores, o Helder e eu, vamos estar dando uma olhada enquanto isso. Se surgirem perguntas legais, a gente já traz aqui para os nossos convidados, já traz para a mesa. Mas, vamos começar pelo básico. Gente, quanto tempo vocês já estão no YouTube? Quanto tempo vocês estão lá fazendo isso daí? Quem começou agora? Quem está faz tempo? Quer contar um pouquinho da história aí de como começou? Posso começar. Eu estou no YouTube há um ano e dois meses, mais ou menos. E tem sido um trabalho super legal, tem sido um prazer gigante, maior do que eu imaginei que fosse. No início, eu encarei como um trabalho, como um trabalho que eu me impus e falei, ah, preciso executar isso de alguma forma, tem que sair. Depois eu percebi o quanto eu gostava de produzir esse material. E quanto eu gostava da resposta do público, é algo que vai te ganhando, assim. E o meu intuito no início com o canal era um, e depois eu percebi que o canal tomou vida própria. Hoje o canal tem seus próprios objetivos, assim, é bem engraçado. Eu queria fazer com que o canal desse suporte à minha fotografia. Hoje no canal a minha fotografia, eu sou fotógrafo de cachorros, a minha fotografia é segundo plano e o canal tem uma estrutura própria, tem um... Ele vai se tocando sozinho, assim. É bem legal. O que o seu canal fala sobre, Marcos, para quem não conhece? O meu canal fala sobre cachorros, somente cães. Então, ele se chama Fotógrafo de Cães, nasceu dessa ideia da fotografia, e eu trato de tudo que puder lá dentro do universo canino, sobre raça, sobre alimentação, sobre adestramento, sobre curiosidades, o dia a dia. Então, é tudo isso que está envolvendo o mundo canino. Por que eu escolhi os cães? Foi uma estratégia de marketing mesmo. Quando eu estava pensando na minha fotografia, alguns anos atrás, eu precisava dar um rumo para ela. Eu posso ser fotógrafo e fotografar qualquer coisa. Ou eu posso ser fotógrafo e escolher um nicho. E eu percebi que o nicho de cães estava muito próximo a mim, até porque eu gosto de animais, e decidi começar a fotografar meu cachorro, e a partir daí, foquei. Quando eu decidi que ia fotografar algum tipo de animal, eu escolhi os cães e fiz busca de palavra-chave, dei uma analisada no mercado, vi quem seriam meus concorrentes, e comecei a trabalhar as keywords a partir daí. Então, a ideia do nome fotógrafo de cães veio de uma escolha de marketing, e automaticamente o meu foco também foi uma escolha de marketing baseado em uma coisa que eu gostava. Legal, muito bem. Vocês tiveram uma experiência similar, pessoal? Começaram seus canais por coisas do trabalho mesmo, por divulgar serviço, produto de vocês? Ah, eu posso falar, Ivory. Opa, quer falar? Pode falar. Por favor, pode falar. Tá bom, então eu falo. Então, assim, eu comecei o canal, na verdade, para colocar os meus conteúdos gratuitos, porque eu trabalho com redes sociais, então eu estava ainda lançando o curso redes sociais para negócios, então eu estava falando sobre redes sociais, sobre a possibilidade de você aumentar a visibilidade, de credibilidade, então era uma forma que eu tinha de estar alcançando as pessoas que tinham interesse com isso. Então, eu comecei a gravar vídeos e coloquei lá. Num primeiro momento, assim, não sabia muito como divulgar, porque o objetivo maior para mim não era nem aumentar o canal, e sim fazer com que as pessoas entendessem o que eu ia fazer. Então, é como ele falou, eu era uma estratégia de me posicionar no mercado, né? Só que aí a gente vai pegando gosto pela coisa, né? E vai fazendo vídeo, vai fazendo vídeo, aí começa a ter interação, aí você fala, poxa, alguém assistiu o meu vídeo e comentou. E aí a coisa foi pegando o corpo, e aí, na verdade, hoje eu coloco os vídeos mais voltados ao que a minha audiência está querendo. Por exemplo, essa semana eu subi dois vídeos sobre o Snapchat. O pessoal está perguntando por que tanta gente está indo para o Snapchat. Então, todo mundo querendo saber, né? Então, eu tento fazer, sempre procurar saber o que o pessoal está querendo, o que a minha lista quer, o que a minha audiência quer. Aí eu gravo vídeos curtos, que eu achei, assim, que deu mais certo para mim, no máximo três minutos. E levo, assim, um conteúdo legal dentro desses três minutos e espalho para o pessoal. Tem sido legal. Se o canal tem uma temática por trás? Então, eu falo de empreendedorismo digital, falo de redes sociais, né? Mas não necessariamente o empreendedor precisa ser um empreendedor digital. Ele pode, por exemplo, ter uma loja, ter uma loja física e usar as mídias digitais para divulgar os produtos. Então, no canal eu falo bastante sobre isso. Tem algumas entrevistas lá, depoimentos também de pessoas que fizeram o curso. E é isso, basicamente é isso. Mas tem bastante engajamento lá. O canal não é muito grande, ele aconteceu, ele foi crescendo, ele está crescendo sozinho, mas agora eu estou mais interessada em fazê-lo crescer mais. Legal, parabéns, mano. Acabou de chegar mais uma convidada, deixa eu aproveitar. Você está com um login de Bruno, então se apresente aí para a gente qual é o seu nome certo e o seu canal. Eu tive que trocar o login, porque estava com um probleminha, eu troquei o... Está ouvindo? Estamos. Ah, então eu tive que trocar o navegador, e aí o navegador é do meu marido. Mas deu certo. Bem, eu sou a Pathy e eu sou do canal Borogodó Literário. Legal, tia de bola, Pathy. Eu vou passar o sol para o Denis, depois a gente já volta para você também, se você quiser falar um pouco. Denis, você ia comentar sobre como você começou o canal? Eu ia comentar uma coisa que é engraçado, e o Marden falou isso, e a Simone acabou falando algo bem parecido, que é o canal se transformou em algo que não era aquilo que a gente tinha planejado lá no começo. Então, cara, quando eu sentei para fazer o canal da Matiado, eu tinha uma carência que eu queria suprir, que era alta rotatividade. Quem trabalha com agência sabe que a galera não fica muito assim, geralmente o turnover é muito alto, é isso que eu quis dizer. Cliente ou funcionário? Não, de funcionários. E eu tinha essa carência aqui, que eu queria segurar os funcionários mais tempo comigo, e aí uma das estratégias que eu pensei em fazer era criar alguma coisa que eles tivessem orgulho de dizer que trabalhavam aqui na agência. E aí eu queria fazer a agência ficar mais conhecida, e aí eu pensei em criar o canal como uma estratégia para falar o meu público naquele momento era o público que futuramente poderia vir aqui trabalhar comigo. Então, a minha ideia no canal era conversar com o marketing digital, não com quem vai ser meu cliente, mas sim com quem trabalha com o marketing digital. Esse foi o meu plano, eu planejei todo o canal em cima disso, a gente começou a criar as primeiras pautas em cima disso, os primeiros vídeos falavam claramente sobre isso, mas o que acabou acontecendo ao longo do tempo foi que o canal no YouTube se transformou hoje no meu maior canal de vendas. A maioria das vendas chegam através do YouTube. Peraí, tá dando um eco pequeno aqui, Leandro. Tudo bem? Bem-vindo. Mude o seu microfone pra gente, por favor, senão tá dando um eco aí no seu áudio. Vai, valeu. Valeu, obrigadão. Vai lá, Denis. Bom, enfim, a mensagem que eu queria passar com isso é a importância de prestar atenção nos resultados, a importância de prestar atenção na audiência e fazer aquilo que a galera que começou a te seguir, que gostou do teu conteúdo, quer realmente ouvir. Não adianta eu... Seria um erro tremendo eu manter como estratégia até os dias de hoje aquela primeira estratégia inicial que não era que estava dando certo. Se eu comecei a criar algo e um público diferente começou a consumir e aquele público, da mesma forma, ele continua me interessando, então é interessante mudar, sentar na plancheta, replanejar tudo e escrever algo que o teu novo público quer, né? O público... Escrever aquilo que o público está consumindo. Mas, ô Denis, eu queria pegar... A Simone comentou também algo parecido quando ela vai começar a trabalhar quais conteúdos ela vai fazer os vídeos, ela está ouvindo o feedback da audiência, lógico, é claro que a gente vai fazer isso. Mas, tanto nos seus vídeos, quanto da Simone aqui também, a gente fazendo a mesa redonda, a gente sente, a gente já sabe mais ou menos qual o tema que a gente vai fazer, que vai dar muita audiência e qual o tema vai ser mais difícil. Mas, por uma obrigação nossa, a gente tem que... O conteúdo nosso é muito horizontal, a gente tem que falar de determinados nichos, pessoas realmente precisam se identificar, sabe? A gente já tinha muita gente. Como é que vocês trabalham nisso? Como é que você mensura, para não ficar quase que monotemático? Vou dar um exemplo aqui. a primeira pergunta foi de SEO. Toda vez que a gente faz uma mesa de SEO, bom, se a gente quiser, se a gente só fazia a mesa de SEO, mas a gente não pode, a gente tem que falar sobre outras coisas também. Como é que vocês mensuram isso? Cara, eu tenho uma espécie de cadastro meu aqui, que é meio até mal gerenciado, eu acho, eu deveria ter uma espécie de CRM, eu acabo fazendo isso em uma planilha do Google Drive mesmo. Mas eu tenho um... sempre que eu tenho uma audiência que comenta comigo, aquele público mais fiel mesmo, eu vou mantendo esse cadastro dessas pessoas numa planilha e eu marco lá se eu tenho algum tipo de contato desse cara, se eu tenho o e-mail dele, se eu tenho as redes sociais dele, se eu tenho... qualquer informação eu vou colocando dentro dessa planilha e principalmente o que eu tenho lá é quais são os assuntos que esse cara se interessa. Então hoje, se eu abrir essa minha planilha, eu vou conseguir saber do meu público, do público que é o público mais fiel, que comenta nos vídeos, que curte, que me manda e-mail, que me manda mensagem, perguntando de coisa, eu sei o que esse cara está interessado e aí eu faço um balançamento. Eu sei que 60% do meu público hoje está interessado em SEO e link patrocinado. Eu tenho 30% do meu público interessado em redes sociais. Eu tenho 20% do meu público interessado em produção de conteúdo. Então eu tento manter as proporções dos vídeos e dos conteúdos que eu gero dentro dessa proporção. Então a cada 10 vídeos que eu faço, 6 deles são de search, enquanto 3 são sobre redes sociais. E eu vou mantendo esse cadastro sempre ativo, sempre que alguém comenta, eu vou lá na minha planilhinha e vou atualizando. É uma coisa que para mim dá bastante trabalho, de repente até deve ter alguém rindo de mim agora, lembrando que existe uma ferramenta muito mais fácil para fazer isso. Mas eu do meu modo aqui eu vou fazendo esse controle e óbvio que eu não consigo controlar 100% das pessoas, mas pelo menos o público mais fiel, o público que está sempre comigo, eu sei o que esse cara gosta, eu sei o que ele espera e eu sei quais são as proporções. Eu já comecei com uma visão diferente. Eu não tinha público, eu não tinha lista, diferente da Simone, eu não tinha com quem falar. E eu venho da área de SEO. Então o que eu pensei? Eu vou fazer o meu canal baseado em SEO. Então todos os meus primeiros vídeos são baseados no Google Trends ou no Google Keyword Planner, sem rush. Eu vou lá, faço uma busca de palavra-chave, estruturo as minhas planilhas e começo a criar minhas pautas a partir dali. Então eu não tinha ninguém que visse o meu canal, então eu comecei o canal do zero, sem nenhuma audiência vinda de outro lugar. E isso foi muito bom. Então assim, quem vai começar o canal hoje e não tem nenhuma audiência, tenta entender o que o teu nicho quer. Você não pode falar com eles como o Denis faz, ouve a resposta que ele está dando. Então vai no Google, veja o que eles estão procurando e começa a fazer os teus vídeos por ali. No início eu não tinha resposta, as pessoas não comentavam nos meus vídeos, isso é muito normal. Então eu não tinha como responder as pessoas. O que eu fazia? Continuava criando SEO. Então vários vídeos meus são baseados na busca. Acontece que eu tenho a sorte de trabalhar um nicho que é muito emocional. Então quando a pessoa está procurando por uma raça, ela está procurando, porque ela provavelmente quer comprar aquele cachorro, ela já teve. Ou ela deseja muito, mesmo que ela não possa naquele momento. Acaba que as buscas se repetem muito. Então se você separa por nichos, por exemplo, comportamento, geralmente é alguém que já tem cachorro. Então esse cara não quer informação de um canil, ele quer informação de como cuidar do cachorro dele. Depois de alguns meses, eu comecei a segmentar esse tipo de assunto. E aí começaram a ouvir as perguntas, aí começaram a ouvir a interação no canal. E aí eu passei a responder. Uma vez por mês, um quadro, o fotógrafo responde, as dúvidas das pessoas. E isso passou a gerar mais engajamento. No início eu não tinha quase nenhuma pergunta, eu tinha cinco perguntas, então eu passei a responder cinco. Só que depois eu percebi que eu não conseguia responder todas em vídeo. Então eu continuei respondendo cinco. acabou que criou um formato para mim que estava funcionando e as pessoas já comentam esperando. Então o primeiro passo é tentar entender em que local você está, se você está em um tipo de audiência que é como o do Denis, quem está em agência, pessoas que já sabem se manifestar digitalmente ou quem não sabe. Meu público não sabe. Meu público só quer ver cachorro na internet. Ele não sabe, não tem a menor ideia de como é que funcionam esses mecanismos. Então eu tenho que facilitar essa entrada para eles. Então pensando nisso, eu comecei a criar o meu canal baseado em SEO. que é o caminho diferente de quem está vindo por redes sociais. O Gasparetto estava até perguntando se trabalhar com cachorro dá bastante resultado ou se era melhor ter bebezinhos no canal. Olha, eu não sei. Daqui a pouco eu tenho que pegar um avião que eu tenho que parar a Caju e fotografar dois cães. Fazer um fotógrafo de bebês também para a gente testar e fazer um teste a bem. Mas o Newborn, eu até falei para o Gasparetto, faz a fotografia do teu bebezinho. O Newborn é uma linha muito... E olha, aí é interessante. Eu converso com muitos fotógrafos. Eu conheço muitos fotógrafos de Newborn. E nenhum deles tem canal. E eu já conversei com vários fotógrafos. Cara, faz um canal de fotografia, mas não para fotógrafos. Todo fotógrafo quer fazer um canal de fotografia para fotógrafos. Eu falo, sai disso. Faz para quem é o público. Faz para quem vai comprar o teu serviço. Não para quem vai disputar o serviço contigo. Então, você tem muito canal de fotografia para iniciante. Tem vários. Alguns muito bons. Outros nem tanto. Mas muitos, muito bons. Só que os caras não estão falando com quem é o público dele. Então, assim, eu conheço pelo menos 10 fotógrafos de Newborn que são de bebezinhos e nenhum tem um canal. Gente, tem mais perguntas vindo aqui. Deixa eu aproveitar e já fazer. O Eduardo Gasparetto, amigo nosso aqui também da comunidade digitais, perguntou como vocês fazem com relação na hora de publicação. publicar seus vídeos. Hoje a gente está falando de YouTube mesmo, mas a pergunta é muito interessante que é quando vocês postam ele no YouTube, vocês também postam em outras redes, que nem Facebook, o vídeo nativo e tal. E como vocês trabalham com basicamente essa divisão da audiência assistindo em um lugar, não no outro? O pessoal que não falou quer comentar ainda aí? Pathy, Leandro. Eu comento. Diga. Então, eu sempre compartilho nas redes sociais, tanto no Face quanto no Twitter, e sempre coloco uma imagem no Insta também, porque eu acho que chama bastante atenção. No Face, não gera muito lucro para mim, eu faço parte de uma network, que é a Broadband TV, eu acabo tendo mais renda, digamos, no YouTube, mas vale a pena porque você capta uma galera que não é do YouTube, sabe? Então, vai e acessa o seu canal. É um atrativo a mais, né? Então, você só faz meio que um teaser mesmo, para tentar levar a galera, um call to action para o YouTube, né? Isso, é. É. Legal. E você já chegou a fazer, porque eu vi bastante gente também, indo um pouco mais a fundo nisso, com essa estratégia de fazer, tipo, o teaser ou o trailer, a vinheta, para chamar para o vídeo cheio. Então, tipo, ó, o vídeo de 10 minutos, o teaser de um. Isso, é. Eu pegava um trechinho, assim, 10 seguninhos, assim, mais filmativos, e aí a pessoa vai para o canal mesmo. É bem efetivo isso. Você chegou a fazer isso? Dá certo? Dá certo. Eu já fiz, acho que com uns 4 vídeos já, foi bom. Deixa eu só falar uma experiência que eu tive com essa questão de vídeos em duas plataformas. Eu, geralmente, só posto meu vídeo no YouTube. Um ou outro que eu acabo postando na minha fanpage, mas é bem menos. Só que já aconteceu a seguinte situação. Eu fui contratado por um canil para fazer as fotos e vídeo deles. E aí eu fiz o vídeo, a gente fez a entrevista e tudo mais. Só que eu tirei daquele vídeo um trechinho de vídeo que é completamente viralizável, que são filhotinhos fazendo fofuras. E editei aquilo em 15 segundos. E aí eu postei no Instagram, foi mais ou menos, e eu postei no Facebook. Em 24 horas eu atingi 17 mil views. E sem isso orgânico. E mais importante do que isso, dois dias depois, o canil tinha vendido um filhote que eles nem esperavam de 7 mil reais. Então, eles não esperavam esse tipo de... Eles não esperavam o vídeo, eu dei como um brinde. E ao mesmo tempo... E trouxe view para o vídeo cumprido, o vídeo oficial mesmo? Não. O objetivo era só divulgar o canil. Entendi. E o detalhe, não tinha nenhuma marca do canil no vídeo. As pessoas foram perguntar o que... Tinha o meu selo, né? Fotógrafo de cães lá, então as pessoas nos comentários vieram pedir o canil, de onde eram aqueles filhotes e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu entreguei um conteúdo não comercial, digamos assim. Óbvio, o intuito era comercial, mas ele era visualmente não comercial e viralizou, porque era uma coisa fácil, mas 15 segundos. E eu tentei essa questão de levar para o vídeo maior, mas para mim não funcionou muito bem. Interessante. Tem outra pergunta também sobre... Você quer falar, Dennis? Eu quero falar uma coisa, porque a minha experiência... Isso é bastante interessante, assim, né? Não só esse papo de vídeo, mas como qualquer coisa na internet, a gente não pode ouvir e levar como verdade. Porque... Muda muito, né? De uma audiência para outra, esse comportamento pode mudar muito. Então, eu sempre fui muito contra aqueles negócios que tu vai ouvir um estudo aí de que às 11 horas da manhã é o melhor momento que existe para tu publicar no Facebook. Talvez seja, mas talvez para tu ausência não seja. Então, justamente por causa de algo que eu quero comentar agora, que é... Cara, para mim, o Facebook não funcionou nem um pouco. Eu testei Facebook de três maneiras diferentes. Uma delas foi pegar um trecho do vídeo e tentar colocar lá como teaser. Não deu certo. teve bastante view e ninguém foi para o YouTube assistir o vídeo completo. Eu fiz um vídeo especial para o YouTube convidando as pessoas para irem assistir o vídeo. Desculpa. Fiz um vídeo especial para o Facebook convidando as pessoas para irem para o YouTube. Também não deu certo esse tipo de vídeo. Já subi o vídeo direto no Facebook, também o vídeo completo. Foi legal porque deu bastante view, mas engajamento muito próximo de zero. Um vídeo... Eu consegui quase 20 mil views em alguns vídeos. Acho que teve dois deles que eu publiquei no YouTube que chegaram a bater 20 mil views. E tiveram menos engajamento do que um vídeo de 500 views no YouTube. Então, eu senti que era muita audiência para pouco engajamento. E aí, no fim, eu acabei desistindo. Então, é muito importante que se teste sempre. Não dá para dizer que funciona, também não dá para dizer que não funciona. Acho que cada um tem que acabar tirando a sua própria experiência disso. Certo. Legal. E a outra do Silvio que estava lá ouvindo o Glass também, é se vocês usam alguma ferramenta, ou o que vocês usam de ferramental para promover esses vídeos. se é para publicar, se é para fazer o share nas redes sociais, etc. Eu, só para complementar, para falar um pouco sobre esse negócio de views, acho que cada um tem que achar onde é que está a sua audiência. Para mim, cara, funciona muito bem eu manter um mail. Então, eu tenho uma lista de e-mails de pessoas que são interessadas no conteúdo que a gente posta. E como eu tinha dito antes, ele é separado lá por interesse. Então, o que eu faço é, se eu postar um vídeo direto no YouTube, ele demora muito para acabar. Hoje eu tenho vídeos lá com 4, 5 mil views, mas desses 4, 5 mil deve ter sido metade no YouTube e outra metade através de um... E a sua ferramenta então é um autoresponder de e-mail, na verdade. Você toda vez segmenta a audiência por interesse, assunto, e manda para essa lista de contatos. Exatamente. Como você faz a aquisição disso, aliás? Desses e-mails? É. Eu dei aula por muito tempo e eu tenho uma base de e-mail gigantesca de alunos que tiveram aula comigo. Então, só aí... Inclusive, voltando lá no começo quando eu falei lá que eu tinha uma... que eu tinha uma base, enfim, que eu... segmentada por interesse e tal, boa parte dessa base veio dessas pessoas que tiveram aula comigo, que são pessoas interessadas no assunto que eu estou postando lá no YouTube. Então, acaba vindo muito meio daí, né? Eu tenho gente que... Aí, mas é uma parcela bem menor, gente que... que acabou se inscrevendo no site, por exemplo, para receber e-mail. mas a grande maioria é de pessoas que tiveram aula comigo. É, para a publicação... Para a publicação eu não utilizo nenhuma ferramenta. Eu já deixo minhas thumbnails... Já tenho um padrão de thumbnails hoje em dia para cada tipo de assunto que eu vou tratar. Eu tenho três padrões, vlog, entrevistas ou raças. Vlog, conteúdo padrão e raças. E uma vez que eu publiquei, eu manualmente vou... Eu tenho um grupo no Facebook que eu criei para os caninos, né? Então, o pessoal que quer um pouco mais de proximidade participa do grupo, então eu publico no grupo ou às vezes eles mesmos publicam. E é isso, na mão. Uma ferramenta que eu uso é o YouSocial que é para ter uma noção de como é que está sendo o crescimento dos meus inscritos real time. Então, você vai acompanhando ele e ele vai mostrando um histórico. Se eu lancei um vídeo com um collab que eu fui participar de algum vídeo com alguém, aí eu vou acompanhando naquele dia como é que está o crescimento dos meus inscritos. é legal para você ter uma noção do que está acontecendo ali naquele momento e te ajuda a ter uma noção de que vídeo quando você lança está dando mais engajamento ou menos ou qual vídeo naquela semana bombou mais. então é uma ferramenta que eu recomendo. Muito legal. Tem mais uma ferramental que alguém quer falar, senão eu já vou para outra pergunta aqui também. Tem, Yuri, eu até citei que a primeira pergunta foi relacionada a SEO, mas foi, e acabou que a gente não fez essa pergunta, a SEO para YouTube mesmo, para você por dentro, para o pessoal que puder, claro que a gente vai aprofundar muito sobre isso, mas o que pode ser feito para melhorar o banqueamento dos vídeos e tal, algumas pequenas dicas que você tem para dar. Cara, pode falar, Mardin. Acho que assim, para mim, eu sempre sigo a fórmula de pensar muito no meu título, a palavra-chave da minha pauta tem que estar no meu título, isso é importantíssimo, eu penso muito na minha descrição, geralmente, ou 90% dos meus vídeos, aqueles que tem roteiro, tem descrição, às vezes eu uso o roteiro como base para criar a descrição, então a palavra-chave vai estar ali, as palavras-referências vão estar ali, então isso ajuda bastante, e eu embedo meus vídeos no meu site, então isso também acaba gerando um componente social importante, e além dos detalhes pequenos, nome do arquivo que você vai subir o vídeo, nome do arquivo que você vai subir a thumbnail, as suas tags tem que estar bem selecionadas, o que mais que... Acho que assim, pensando começando com essa espinha do salvo, já vai te dar um passo lá na frente. As duas principais coisas que o YouTube usa para fazer vídeo relacionado é o nome do vídeo e as tags dela, principalmente as primeiras tags. Então, além de tudo isso que o Márcio falou, a gente tem que fazer o SEO básico, cuidar de botar um bom nome, cuidar para colocar... outra coisa importante também é colocar o vídeo sempre em HD, ele acaba ranqueando melhor quando ele está em HD também. Na hora de exportar, eu não vou saber tecnicamente agora explicar isso, mas na hora de exportar tem alguns encodes lá, o tal do H261 de encode de áudio que o YouTube gosta, o YouTube gosta mais, essa parte técnica eu não vou saber explicar direito, mas vale a pena dar uma pesquisada nisso. então a formatação final do vídeo é bastante importante para que o YouTube entenda que o teu vídeo tem qualidade, ele vai sempre preferir publicar um vídeo de qualidade no ranking melhor. Além dessas coisas de SEO, eu também me preocupo muito em como que o vídeo aparece como relacionado em outros vídeos, porque isso acaba, no meu caso, pelo menos, acaba atraindo muito o tráfego. Então eu cuido, eu sempre pesquiso que tipo de vídeo que o meu público gosta e que ele está assistindo e que é altamente relacionado a esse vídeo que eu vou publicar agora. Então eu faço um estudo do nome para tentar casar com a minha palavra-chave e também usar palavras-chave, usar as mesmas tags que esse outro vídeo usou para tentar aparecer como vídeo relacionado dele. E isso tem funcionado muito bem, acaba trazendo muito, muita audiência, não de pessoas que estão pesquisando, mas sim pessoas que encontraram os meus vídeos enquanto estavam assistindo outros dentro do próprio YouTube. Eu só vou fazer um último comentário aqui, Yuri, que eu vou ter que sair agora, senão eu perco o avião. Algo que é muito importante é a frequência de postagens. Se você estabeleceu um padrão de postagens, mantenha isso. Isso te ajuda a crescer bastante. Eu percebi os saltos que eu dei quando eu estava criando o conteúdo, é quando eu saí de 15 dias para postar semanal. E quando eu parei de postar semanal, eu passei a postar duas vezes por semana. E agora que eu estou parando de duas vezes por semana, eu vou postar três vezes por semana. Isso dá um salto gigante. Isso ajuda muito o engajamento. Legal. Muito bom. Eu acho que dessa parte também vale comentar que isso tem muito a ver com a reputação e a autoridade do canal. A galera esquece disso, mas o YouTube também é uma propriedade de conteúdos que estão todos linkados a um autor. Que no caso, é o canal que detém esses vídeos. Então, quanto mais followers o seu canal tiver, maior autoridade, melhor descrição, uma página realmente bonita e com conteúdo ali, vai ajudar também muito a você mostrar para o YouTube que aquele canal, tanto com a frequência, tanto com o engajamento, com os reviews dele, é uma autoridade para aí naturalmente os seus conteúdos como um todo acabarem sendo influenciados por essa qualidade. Tanto que você pode ver que vários dos vídeos que ranqueiam na busca do YouTube mesmo são de canais grandes normalmente. Exatamente. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Vou tentar acompanhar. Obrigado por ter aparecido aí mesmo com a correria, Marlon. Abração. Tchau, tchau. Então, eu acho que de SEO são esses alguns dicas bem importantes. Alguém quer dar mais um complemento de alguma coisa que faz antes de subir todos os seus vídeos? Se não, eu vou para a perguntinha aqui bem engraçada do Eduardo Gasparietta, que essa aqui eu quero mandar até para o Diego, que é o cara que mais manda aqui de TNL para como responder sem deixar o seu amigo puto. basicamente, quando o seu amigo pede uma opinião do canal dele e o canal do cara é uma bosta, como que você conta isso para ele e você deixa ele magoado? Você quer que eu responda? Ah, responde aí. Dá uma dica para a gente como responder sem machucar o sentimento do coleguinha. Como coach eu vou falar seja honesto, né? Porque se é uma bosta você tem que falar que é uma bosta. E se você for educado o cara não vai. Na verdade você tem que... Eu falo assim muito sobre fatos, né? Pega um vídeo que está uma bosta que talvez tenha alguma coisa que seja bom, né? Pega alguma coisa que seja bom e fala para ele olha, isso aqui nesse mesmo tipo de assunto não está aplicável, né? O que eu... Completando aí que você estava falando eu acho que assim é veja a qualidade do seu conteúdo, né? Pensa essa palavra, né? O Google basicamente é isso, né? É conteúdo. Procura sempre fazer um conteúdo de qualidade. É a mesma coisa quando você vai fazer algum trabalho você não vai fazer um trabalho de má qualidade você vai procurar um trabalho de excelência, né? Eu estava revendo alguns filmes do Steve Jobs esse final de semana faça uma obra de arte entendeu? Cada vídeo que você colocar no YouTube pensa que é uma obra de arte capricha, né? E mesmo se for um vídeo assim do iPhone por exemplo que está aqui capricha fala alguma coisa que faz sentido porque pra você mesmo tem que fazer sentido, né? Então, se pro seu amigo tem alguma coisa que não faz sentido fala, né? Seja assertivo tem que ser direto não tem segredo não e se machucar o sentimento e tal na verdade é aquela coisa, né? É preferível um bom amigo que fale a verdade do que um amigo que fica mentindo pra você todos os dias Verdade E conforme os haters como vocês lidam com eles? Vocês respondem vocês ignoram vocês ficam puto Cara, posso só falar um pouquinho a respeito da sua pergunta anterior antes de falar dos haters? Eu acho que em primeiro lugar o cara que fica magoado porque alguém falou que qualquer coisa que tu faça tá uma bosta esse cara tá com muito mimimi ele nunca vai conseguir fazer algo decente na vida dele porque cara você tem que saber ouvir crítica e se alguém falou que tá uma bosta porque realmente tá uma bosta tem que ir atrás e ver o que tá acontecendo Grandes chances de estar uma bosta, né? É mas o que eu queria contar é que quando a gente gravou o primeiro vídeo da mateada eu mandei esse vídeo pra algumas pessoas que eu confio na opinião pessoas que eu admiro dentro do mercado e entre essas pessoas estava o Flávio Raimundo e o Flávio Raimundo assistiu o vídeo e ele fez o seguinte comentário pra mim cara tá uma bosta o bom do Flávio é que ele não tem minhas palavras né cara e aí ele disse cara vai arrumar esse som compra uma iluminação melhora essa edição tira esse espaço vazio tá muito ruim depois e aí enfim eu pô eu achei isso super positivo porque é muito importante tu ter uma pessoa honesta que vai te dizer cara é o que tu acabou de falar é muito mais importante alguém virar pra ti e dizer que tá uma bosta do que ficar com vergonha ou ficar com medo de dizer ou ficar com medo de perder a amizade passar a mão na cabeça e dizer tá muito bom continua assim se ele tivesse me dito isso quantos vídeos eu não teria gravado com áudio bosta igual eu tava naquela primeira vez o que mais Leandro não falou o que ia falar aí né com o microfone fora achei que você ia falar é o que eu ia falar da pergunta sobre haters né o que eu sempre digo boa noite pra todo mundo eu sempre digo o seguinte haters são eu acho que a melhor forma o melhor indicador de como que você tá postando o seu conteúdo então assim o que eu digo pros meus clientes olha hater é a coisa mais importante se você não tá tendo posts de haters alguma coisa tá errada por quê? porque é o seguinte todo hater tem uma objeção né e essa objeção tem que ser tratada então eu já coloquei muitos posts né vendendo alguns produtos como afiliado eu já faço de tudo no marketing digital né e o pessoal fala assim olha esses cursos você tá vendendo não vale nada já tem tudo grátis eu conheço um monte de coisa grátis aí você olha aquilo sobe o sangue assim aí você dá aquela respirada aí você fala ô meu querido puxa que legal porque você não aproveita e compartilha com a gente aqui então os cursos grátis que você tem visto aí e não aparece ninguém mas é legal depois você colhe essas informações e aí você trabalha com uma objeção porque o seu público tem objeções você precisa descobrir cada vez mais quais são as objeções pra você criar um conteúdo melhor então o que eu falo haters é importante no processo então quanto mais você souber lidar com haters e até respondê-los né pra de uma forma sempre educada porque eles estão ali mesmo pra destabilizar você acaba até criando mais autoridade com o seu público né você vê que tá respondendo com respeito com educação né ou fala assim olha acredito que não seja a opinião de todos né mas é legal vou levar em consideração sua opinião é muito importante na hora de você trabalhar aí o conteúdo com o seu público mas eu também levanto a bola de que assim qual é o approach certo da resposta também ou pelo menos certo não o que vocês acham é uma coisa assim tipo vou ser polêmico também na resposta e meter o pé no peito aqui tô nem aí ele tem que entender que eu tô sendo grosseiro ou vou tentar apaziguar o negócio porque eu não quero ofender outra pessoa da minha audiência como é que é vocês normalmente pensam nessas respostas a resposta é sempre assim né eu li alguns livros que se chama assim lidando com pessoas difíceis né então a grande ideia de lidar com as pessoas difíceis é nunca você ir no contraponto né no contra golpe porque ela tá ali pra te desestabilizar e ela tá te dando um limão você tem que fazer uma limonada com aquilo então a ideia justamente é responder num tom agressivo por mais que que doa que te fira você tem que dar uma resposta que não pode ser altura você não pode se rebaixar onde ele está você tem que dar uma resposta que pensando no coletivo olha eu acredito que você é legal o que você tá falando vou levar a consideração mas eu acredito que nem todo mundo tem a opinião que você tem mas é bacana olha legal pra você ter dado a opinião assim tal e assim nunca que nem eu falei do rapaz né que muitas vezes ele chega e fala pra mim ah isso aí tem um monte de coisa grátis aí na internet não precisa puxa até você não compartilha com a gente eu acho que é uma coisa legal tem que ser o bonzinho porque é o seguinte na internet aí se você dá corda vão vir outras pessoas que vão responder mais coisas e aí pronto é jogar mais lenha na fogueira quanto mais você conseguir matar na fonte melhor é o que eu faço uma bela estratégia mesmo e quer perguntar uma aí Helder? eu queria perguntar sobre ads youtube ads até já começar dando meu testemunho que eu queria jogar pra mesa que as pessoas fazem pra pegar tráfego pago via youtube eu tô trabalhando muito porque é muito barato o TrueView pra qualificar meu tráfego e aí eu faço remarketing com ele no facebook queria saber qual é a estratégia que as pessoas estão utilizando enfim sobre a outra parte de geração de tráfego também o tráfego pago alguém aí faz tráfego pago no youtube? ou toda aquisição orgânica? não eu eu faço um pouco cara e mas na verdade não é fácil fazia na verdade porque eu achei que o tráfego pago no fim ele traz uma audiência que assistia um vídeo só meu e acabava acabava não assistindo mais assim uma audiência que não acabava não engajando era boa a audiência naquele momento mas depois acabava não virando a não ser que eu fizesse remarketing eternamente com esse cara pra fazer esse cara ficar voltando então no fim até até parei de fazer até nesses últimos dois vídeos que eu publiquei agora até coloquei alguma graninha de novo lá mas muito pouco mesmo assim só pra não só pra não perder o costume mas eu acho que de novo né é muita questão de nicho acho que pro meu nicho não valeu a pena eu ia perguntar eu ia perguntar até pra parte que faz uma parte de um grupo de uma audiência que trabalha como empresa desculpa um grupo que trabalha como empresa pra gerar esses vídeos e tudo mais esse content group como eles também usam mídia paga pra fazer aquisição pros canais geral do grupo você sabe dessa parte você pode repetir a pergunta pra mim que eu tava distraído aqui agora não vai ser atenção nesse segundinho não é se pra tráfego pago se a agência que vocês trabalham ou o grupo que vocês montaram de broadcast se eles fazem aquisição através de tráfego pago ou se toda aquisição pra construção da audiência do youtube é orgânico pro meu canal é orgânico mas grandes canais dentro dessa network aí segue pra uma outra linha de acordo com a quantidade de inscritos gira um outro panorama eu tenho um canal pequeno ainda deixa eu perguntar eu também acabei passando dessa na hora porque veio outras mas o Eduard tinha até perguntado sobre quando você falou que faz parte do grupo vale a pena fazer parte porque vale no Brasil hoje em dia vale a pena pelo suporte assim você tem também uma gama de músicas que não tem copyright você pode usar livre e assim tem um problema num vídeo tem algum pepino você fala com eles o suporte é tipo em menos de 24 horas te dá um retorno sabe assim é muito interessante essa questão quanto ao recebimento tal pagamento é um pouco mais que o YouTube nesse quesito não compensa mas eu acho que o suporte é fantástico e compensa demais eu recomendo e aumenta muito os views também do canal porque eles tem um sistema de compartilhamento interno ali que vai dissipando para outras amplificações isso ajuda bastante o meu canal cresceu muito depois que eu entrei para a BBTV legal muito legal acho que isso é uma opção bem interessante muitas pessoas nem sabem que isso é uma opção que existe muita gente não sabe mesmo bom para quem está começando uma dica legal de procurar alguns grupos e aí você fala com a Pathy se ela pode indicar você para entrar num deles com certeza deixa eu ver o que mais pergunta que tem você falou de suporte vou até fazer o gancho com a pergunta de novo aqui do Eduardo quando você precisa de um suporte para conteúdo duplicado alguém que copiou como vocês agem com isso vocês vão atrás de falar com a pessoa direto falam com o YouTube manda advogado como é que é então no caso por estar numa network eles mesmo resolvem você entra em contato eles agilizam lá e entram em contato com o YouTube agora quem não tem uma network eu não sei como é vocês podem falar melhor alguém aqui já teve um probleminha com isso daí Oi vocês estão me ouvindo ainda gente eu acho que o meu deu um palmo gigantesco aqui sumiu minha câmera sumiu deu um caí eu não sei se eu caí porque eu não saí então eu acho que foi só a câmera que caiu aqui alguém teve algum problema judicial nessa parte já que teve que acionar o advogado ou falar direto com o YouTube para retirar o conteúdo que era seu que estava postado em outro canal não o que eu já tive já foi uma semana eu acho que é assim estão copiando o nosso hangout agora e esse aqui você já saiu do ar já estou brincando o que eu tive que ficar eu tive um problema na verdade há umas semanas atrás para mim repercutiu muito em SEO foi que basicamente pode acontecer com qualquer um nesse exato momento que tem contas no Google basicamente o Google ele vetar todas as suas contas do Google então Gmail YouTube Drive enfim enfim tudo parou teve uma não sei bloqueio não sei qual é a palavra que eles usam mas alguém mexeu em alguma das minhas contas e meus vídeos simplesmente acabaram meu canal do YouTube acabou eu falei cara eu vou perder meus vídeos isso já aconteceu comigo mas eu não sei o que aconteceu o Google com certeza não vai explicar mas os seus mestres aí espalhados pelo mundo eles sabem a causa o que aconteceu pode acontecer com qualquer um então assim por isso que eu estou falando acho que é reiterar isso capricha no seu conteúdo se alguém te copiar na verdade o Google vai saber porque o Google ele captura isso desde o searchcast você sabe muito bem disso o Google ele sabe de tudo legal minha câmera parece que não quer voltar mesmo então vai aqui continuar no áudio aqui senão eu vou ter que sair e voltar a gente já está no finalzinho também nos últimos minutinhos deixa eu perguntar tem mais uma pergunta aqui do Felipe sobre duração de vídeo gente quando vocês escolheram como vocês iam começar e tudo mais e com base em feedback de audiência e tal como que ficou a duração dos seus vídeos como escolher se o vídeo é 5, 10, 20 minutos ou uma hora Oi Yuri posso responder? vai lá Simone então no meu caso eu tinha vídeos de 10, 15 minutos e no próprio YouTube eu comecei a avaliar o tempo de duração que a gente percebe que a gente percebe se lá quantas pessoas assistiam e dava de 2, 2 minutos e meio 3 então eu falei por que não tentar então eu comecei a fazer os vídeos e focar em uma estratégia com conteúdo menor e mais focado assim mais direto mais objetivo e num passo de 3 minutos então quando eu mando porque assim eu faço vídeo exatamente pra minha audiência eu sei o que eles querem então quando eu mando pra lista eu falo é um vídeo 2 minutos quando eu escrevo 2 minutos aí o pessoal assiste muito mais do que antes que os vídeos estavam maiores então assim é uma experiência pra mim não sei se é pra todo mundo eu acho que ali também você ter diminuído ou você colocou a duração do vídeo explícita pros caras também? coloco eu trabalho também com lista de transmissão no WhatsApp então assim quando eu falo tem vídeo novo falo sobre isso e isso e como você me conhece eu sou objetiva direto e não vai durar mais do que 2 minutos às vezes eu coloco exatamente 2, 0, 8 assim e aí o pessoal vai lá porque sabe que tem aqueles 2 minutinhos então eu tô jogando certo com o pessoal com comprometimento dando conteúdo e respeitando o tempo pra mim foi muito legal porque eu percebi que depois teve um feedback muito bom no analytic mesmo deu pra perceber que tem muito mais gente assistindo pra mim foi interessante inclusive eu tinha outros vídeos já grandes lá que eu acabei dando umas cortadas nele pra distribuir conteúdo eu vejo eu pelo menos como usuário eu faço isso direto uma das primeiras métricas que eu olho quando eu caio no vídeo além do view de views de visualizações é também a duração do vídeo quanto tempo vou ficar aqui assistindo isso aqui deixa eu ver se eu já não tenho que fazer um escape e tudo mais pra ir pro lugar certo do vídeo é legal que você coloca a estimativa já antes do cara cair na página eu acho isso bem útil pra mim valeu legal sabe porque as vezes eu colocava que tinha vídeo mas não colocava tempo nada eu não estava muito preocupada com isso não tinha me ligado aí depois eu percebi que era importante e dois minutos dá pra falar muita coisa então eu prefiro dividir fazer vários vídeos inclusive a gente entra naquele quesito de ter mais frequência então ter três vídeos ou dois vídeos por semana de dois minutos do que ter um vídeo de dez e demorar cada 15 dias pra colocar foi essa estratégia que eu adotei e tá dando certo pra me falar da mesa redonda também eu tive esse debate várias vezes com o pessoal aqui da equipe do Digitais sobre fazer menos de uma hora e tal mas aqui no nosso caso fica difícil mesmo porque as vezes é muita gente pra falar as vezes conteúdo não cabe e tem gente as vezes que já não fala e aí fica triste porque não falou então mas uma hora eu acho legal uma hora é legal é mas é legal também fica grande né exatamente legal vamos ver se a gente tem mais perguntas gente que a gente já tá aproximando de uma hora alguém ainda quer deixar mais alguma dica alguma coisa você quer falar Helder? se não tiver pergunta eu tenho uma aqui pra fazer pro pessoal manda bala eu ia abrir pro pessoal também deixar alguma dica alguma coisa que vocês queiram também antes da gente encerrar a Simone terminou de falar alguma coisa aqui falou sobre frequência tá uma epidemia no mercado de afiliação todo mundo com essa ideia de que tem que fazer um vídeo por dia virou quase uma religião eu queria que vocês falam realmente o impacto de fazer um vídeo por dia se você não vai acabar diluindo a sua autoridade porque você não tem tanta coisa pra falar assim é difícil você arrumar tanto conteúdo pra cada dia postar se isso não pode se voltar contra o videomaker ou a autoridade que tá fazendo ninguém olha todo mundo aí eu acho deixa eu falar nos meses de youtubers e temos pessoas encabuladas para, chega não, chega calma aí então, assim esse mês de abril por exemplo é o mês do VEDA né não sei se vocês sabem mas é vlog everyday april então, esse mês eu gravei todos os dias e assim eu acho que é muito desgastante pra quem grava mesmo porque os assuntos vão ficando escassos principalmente pra mim que tô num nicho que é literário então você percebe que fica bem recito né eu não falo tanto da minha vida pessoal de outros detalhes assim então eu acho que é interessante você ter uma frequência definida de dois a três vídeos por semana mas eu acho que todo dia pra mim não seria legal por ter esse assunto mas eu acho que se a pessoa tipo viaja assim aí eu acho legal porque você tem um acompanhamento de todos os restaurantes parques etc aí vale a pena legal é o VEDA é um projetinho legal mas o que eu vejo que o pessoal faz é isso também né de diminuir os vídeos porque eu acho que é a questão do conteúdo não tem como eu ficar falando na minha duração normal né sim eu tentei eu tentei assim ao longo faz dois anos já de canal eu vou diminuindo hoje em dia é a média de seis minutos cinco minutos mas é porque eu tenho que fazer uma resenha uma resenha não dá pra fazer em dois minutos como que eu vou falar explicar tudo em dois minutos considerando que tem a intro ainda e a introduçãozinha do que eu vou falar então gira em torno de seis minutos mais ou menos mas antes era que a gente teve que aprender a enxugar eu ouvi uma muito boa sobre conteúdo esses dias que é meio que um ditado que ele falava a good content needs to be like a miniskirt short enough to keep you interesting but long enough to cover the subject então traduzir totalmente certo a mini sai o seu conteúdo eu curto o suficiente o cara fica ah uau curto e grosso exato e longo o suficiente pra cobrir também todo o conteúdo que ele prometeu no título do vídeo e tudo mais sim sim acho que é uma analogia legal até pra gente achar duração assim né o seu vídeo tá deixando o cara interessado ele tá chegando até o final ou ele tá desistindo nos primeiros dez minutos não ele tem um 70% em média de acompanhamento de cada vídeo é uma boa regularidade sim é uma excelente para monitorar a qualidade que você tá fazendo sim show de bola gente eu acho que é isso não tem mais nenhuma pergunta aqui do pessoal do chat eu vou passar a bola então pra vocês deixarem os seus arrobas seus canais seus jabás e darem a qualquer dica que vocês tiverem final também vou começar de novo aqui pela Simone por onde eu comecei falei Simone deixa eu liberar pronto então eu trabalho com redes sociais eu tenho cursos na área de redes sociais se alguém quiser saber mais sobre meus conteúdos no instagram é arroba simone siqueira treinamentos e se quiser dar uma olhada lá no canal é simone siqueira tv eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendi muito com vocês como sempre tô aqui também pra aprender várias dicas aí vou começar a pôr em prática algumas também e valeu obrigado obrigado você por ter vindo aí simone leandro diga lá meu querido seu primeiro olá seu primeiro goodbye conte pra gente onde a gente te acha opa acho que o multi voltou aí eu vi ele saindo agora ele voltou foi agora agora foi tá pode me achar no face mesmo leandro mesquita tem uma agência digital se chama supera digital e trabalho com uma agência eu atendo clientes então eu tenho um cliente hoje por exemplo que fatura um milhão de reais vendendo curso de inglês pela internet eu faço essa gestão de todo tráfego pra ele então a gente vende no youtube no facebook no google não estão vendendo tão bem no youtube então a troca de figurinha aqui foi legal por causa foi legal por isso o youtube aqui que era as informações legais aqui pra tirar e é isso trabalho assim amo o que eu faço de paixão galera aqui adoro estar no meio dessa galera e criar networking é o princípio de tudo verdade obrigado por ter vindo aí vamos ver se a gente marca uma mesa redonda pra falar de display ads porque a gente já falou de ads em social acho que a gente poderia fazer uma bem ampla de display na rede de conteúdo na rede de youtube também acho que seria uma boa prazer você acha um bom tema conte aí porque fazer um nesse papo aqui já surgiu além desse daí a Simone citou aí o whatsapp o snapchat também ela falou é outro que a gente ainda não falou também olha aí uma mesa redonda de snapchat será que dá tanto conteúdo pra isso? será que fica que nem a mini saia short enough to keep you interesting o snapchat tá sendo a bola da vez você viu hoje no olhar digital saiu lá que já 10 bilhões de views por dia snap bombando esse tipo de coisa me deixa até me sentindo às vezes meio velho porque eu não tô tanto no snapchat assim eu fico pensando será que eu tô virando já aquele voo que não aguenta ficar em cima de todas as tecnologias aquelas coisas foda cara sou muito novo pra isso não dá não Diego fala aí deu seu goodbye pra nós onde o pessoal pode te achar ah sim primeiro agradecer a participação mas agradecer a nossa audiência a Ursula a Helena o Kart o Felipe Trombini fora tem Sirio também o pessoal que nos acompanhou você que tá assistindo esse replay também aproveita bastante compartilha porque com certeza vai ter sempre conteúdo de qualidade acompanha esses caras aqui são feras e pode te ajudar muito em relação a sua estratégia aí na internet se você tá começando com marketing digital também se você já é avançado com certeza pra mim encontrar é fácil tudo é Diego Mangabeira o Google ele é muito privilegiado nisso porque é só jogar Diego Mangabeira aí que você vai achar Facebook minha página no Facebook Instagram Twitter Tumblr tudo que você tem direito e com certeza pode te ajudar eu não falei muito do meu perfil mas eu trabalho com mulheres 80% do meu público é feminino tem muito vídeo de qualidade aí pra você que tá assistindo que é mulher que deseja aumentar sua autoestima confiança relacionamentos a gente pode marcar um só pra mulheres viu com certeza é uma eu falo que é uma classe um pouco desprivilegiada porque marketing digital é 90% masculina né então com certeza aí gente obrigado valeu Yuri obrigado Ursula também pelo e obrigado também pelo pelo convite um abraço eu vou ser mais uma vez participar com a gente é e vamos então pro nosso amigo Denis Denis onde o pessoal te encontra vou fazer um jabá diferente do conteúdo hoje eu poderia levar pedir pras pessoas irem lá no meu canal mas eu vou pedir pra todo mundo ir no podcast olha só a gente tá com podcast do que? de marketing digital também? falando um pouco de como é viver e trabalhar em agência aí do nosso dia a dia das coisas que a gente que a gente vê é um papo menos técnico e um papo mais mesa de bar assim mesmo contando coisas que acontecem e eu acho que é interessante pra todo mundo não só quem trabalha em agência mas quem trabalha em escritório em geral então pra acessar é blog.machada.com barra podcast a gente tá no quinto episódio fica aí o convite e eu quero terminar só dando uma dica pra quem ainda não faz o youtube e que tá esperando comprar a câmera certa tá esperando comprar o microfone tá esperando comprar a iluminação tá esperando vir o editor tá esperando Jesus chamar sei lá o cara para de esperar e faz grava um vídeo se tem só um celular pega um celular para na frente de uma janela bem iluminada ali e grava que o mais importante é o conteúdo é claro que ter um canal com uma edição bonitinha e tudo é muito legal muito pomposo mas o fundamental é ter um bom conteúdo então se tu tem algo interessante pra falar liga a câmera do celular grava isso e posta que eu tenho certeza que vai dar certo legal parabéns aí a Ursula tá até comentando aqui que gosta muito do seu podcast olha só que legal obrigado muito obrigado e Paty é você Paty diga lá onde o pessoal acha o seu canal bom eu quero agradecer o convite foi um momento bem legal muitas ideias boas que eu vou aplicar com certeza nas minhas redes sociais e no Youtube e bom o meu canal é o Borogodó Literário então Youtube barra Borogodó Lit vocês me encontram e no Snap no Insta e no Twitter é arroba Borogodó Lit é bem fácil quem gosta de livros corre lá você quase não gosta eu tô vendo sua prateleira aí atrás o cenário já tá totalmente matching o tema do canal foi muito bom gente muito obrigado de mais vocês aqui principalmente que vieram aqui comigo dar a opinião de vocês ensinar um pouquinho da audiência compartilhar a experiência de vocês eu queria reforçar pro pessoal que tá vendo que meu você não precisa ser nenhum expert nem nada pra saber pra vir conversar com a gente o que a gente quer fazer no Digitais do Marketing é isso é dar voz pra galera a gente não quer exaltar a guru nem vender produto de ninguém a gente quer trazer aqui quem tá afim de conversar de falar sobre o mercado e de contribuir com conteúdo de qualidade se você tá vindo aqui mesmo que seja pra perguntar ótimo a gente já tá super feliz com a sua participação e com a sua contribuição então de coração obrigado aí por todo mundo que faz isso acontecer o Helder, a Usle que são os outros integrantes também do time do Digitais e vocês que assistiram a gente que estão sempre acompanhando o projeto demais obrigado a gente continua contando com vocês pra vir aí compartilhar o conteúdo e continuar fazendo esse projeto que é uma comunidade mesmo acontecer tá obrigado até o próximo os próximos 15 dias talvez whatsapp talvez social talvez netchat talvez SEO o que vocês falarem a gente tá de olho na comunidade tá bom Helder e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.